Rapaziada que acompanha o trabalho é emersonbrazamusic.com.br Isso aqui é grande Caio, né Caio? Isso aí, Anderson Fala a cidade, é que é meio complicado Do lado de Sorocaba Do lado de Sorocaba, eu ia buscar o banjão dele Já tá na mão, já tá tirando sujo aqui Aí, ó Estamos diretamente, Murumbi aqui, onde que é aqui? Aqui, eu nem sei, rapaz Rebouço, acho que é Rebouço, Rebouço Do lado de Rebouço, beleza, rapaziada Obrigado pela compra Um abração, obrigado, eu, Deus abençoe sempre E aí, rapaziada, fala que o couro vai comer agora Na rodo de Sorocaba, hein Valeu, valeu